Já tinha um desejo de atuar na área da saúde, mas em específico na área da enfermagem, foi aguçado quando eu tive a oportunidade de ficar com meus avós em um período internado. Foi onde eu me descobri enfermeira, porque o enfermeiro está muito próximo, o contato com o paciente se torna muito íntimo. Eu acredito que ser enfermeiro, acho que nessa pandemia, ela tem evidenciado muito mais, que é uma dádiva de Deus, é um presente, porque nós somos escolhidos a dedo entre milhares de pessoas, porque nós somos portadores de fé, de esperança. Não só a enfermagem, mas sim a toda uma equipe multi, obviamente cada um em sua especialidade, mas todos nós estamos trabalhando ardualmente no mesmo, no único objetivo. Quando eu ouço essa palavra dedicação, o meu coração enche de orgulho, ele transborda de gratidão por cada vida que a gente consegue devolver para a sociedade, por cada paciente que retorna ao seu lar, ao seu aconchego, porque eu acredito muito que enquanto há vida, há esperança. Nesse Dia Mundial da Saúde, o meu desejo para os meus colegas é que vamos continuar lutando bravamente contra esse novo coronavírus. Não vamos perder a fé, porque sabemos que existe um Deus que tem cuidado e que tem trabalhado a favor de nossas vidas. E continuaremos aqui dando o nosso melhor por todos os nossos pacientes.